Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade em cidade, de serem donos de um caminhão Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia prestação E realizar o sonho finalmente, o empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão Um dos amigos do recém-casado, ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinha pela estrada, não vendo a hora de chegar O caminhoneiro disse ao amigo, vou lhe dar meu filho para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro, marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina, uma morte não levou E agonizando nos braços do amigo, vou conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva, na beira da estrada, uma cruz ao lado de um pinheiro marca para sempre Onde foi ceifada a vida e o sonho de um caminhoneiro Com a morte do companheiro, a saudade vai chegando Aqueles bons e velhos tempos, nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro, marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina, uma morte não levou E agonizando nos braços do amigo, vou conhecer meu filho Porque eu não vou